Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão da Estrategista. Hoje, pela segunda vez, tá? Agora, para comentar o resultado da Mills, isso para tentar dar uma recuperada daquela semana que eu não postei nada, uma vez que eu tinha tido um encontro mais torrido com o solo, que acabou abrindo minha boca, então, agora tentando recuperar, justamente, pegar um ritmo aí nas análises das empresas do portfólio. Aqui, mais uma análise muito tranquila, como a da Melnick anteriormente, tá? Mas mais tranquila ainda. A empresa opera ali primariamente com locação de equipamentos, então, construção, infraestrutura, indústria, basicamente, plataformas aéreas. Para quem não sabe o que são plataformas aéreas, eu coloco uma fotinho aí na tela. É algo que, em geral, assim, muita gente não sabe o que é. Então, de qualquer forma, tinha uma foto bonitinha na apresentação, que eu acho que eu devia ter feito isso muito tempo antes já, mas, de qualquer forma, aí está o que são plataformas aéreas, o acompanhamento de uma operação super alinhada, como disse, sem novidades no que tange aquela busca e apreensão feita em Minas Gerais. O único ponto a observar na empresa é esse, nesse momento. Não me preocupo, mas é algo que eu vou estar sempre ali prestando atenção. Então, cria ali um delta risco jurídico, eu não vejo como muito problemático, mas é algo para observar. Dada a tranquilidade da operação, eu não vejo a necessidade de ficar abrindo a tese ponto a ponto, como eu fazia anteriormente. Quem quiser saber qual era a tese ponto a ponto, no último análise, aqui embaixo, quarto trimestre de 2020, está lá. Alguns fatores recentes, relevantes e positivos. Na sequência, aquisição da SK Rental e da Nest Rental, então a empresa ampliando a operação, está bem positivo para o contínuo crescimento da operação. Além disso, a fundação de uma nova diretoria chamada Tecnologia e Transformação Digital, acho bem interessante. A gente deve ver isso afetando a operação positivamente no médio e longo prazo, à medida que eles vão ali criando novas iniciativas para deixar a operação mais vinculada ali ao digital, ao tecnológico, vamos ver o que acontece. De qualquer forma, acho bem positiva a iniciativa. E vale pontuar dois pontos relevantes da teleconferência, que é uma parte que não vem ali no relatório, que é justamente o porquê eu assisto a teleconferência, o shortage de matéria-prima. Então, aquela falta de matéria-prima e de equipamentos que a gente está vendo em vários setores, por várias questões. O mais conhecido e relevante que a gente pode ver é aquele do chip com relação a veículos automotores, as fábricas parando porque não tem chip suficiente. Começam a poder afetar a operação, essa shortage de matéria-prima e equipamento. Nada trágico, desculpa pelo veículo automotor, aparentemente aqui não está em falta. Nada trágico, mas exige a antecipação na tomada de decisão da empresa, uma vez que ela tem que começar a se planejar com um pouco mais de antecedência, dado que tem uma demora, um lag, por falta de matéria-prima e de equipamento. Então, não preocupa, mas é um fator que pode pressionar o curto prazo, para mim, zero esquentado com isso. Está no que tange o crescimento da operação. Vai continuar bancando os pequenos investimentos, compra de um material aqui, uma máquina ali com fluxo de caixa, que eles fazem consistentemente todo trimestre, sem muito risco, mas já vislumbra maiores movimentos com alavancagem, caso faça um movimento mais agressivo, justamente buscando consolidação no setor, especialmente se a gente considerar a forte posição de caixa que ela está. Teve um aumento de novo, batendo próximo dos 200 milhões, a gente vai ver no do Diligence. Eu vejo como muito positivo esse prospecto de crescimento mais agressivo e de possibilidade de expansão através de alavancagem, até porque faz um maior sentido quando é um investimento maior trabalhar com capital de terceiros nesse caso. Fora isso, um do Diligence muito tranquilo, a receita líquida com crescimento 3,7% melhor, quarter on quarter versus o quarto trimestre de 2020, 21,8% quando eu comparo year on year. A gente vê aí também por tipo e divisão para dar uma cor maior, justamente já dar uma noção ali do que é rental, do que é construção. Na sequência, a distribuição da receita, de locação, para dar ainda mais cor, uma ideia ainda mais ampla. A gente sempre faz isso só para ter uma noção ali de como é que funciona a operação. Quem quiser ir vendo a evolução, tem as análises aqui embaixo dos anteriores, onde também está aberta. A taxa de utilização continua na recuperação, o que é super positivo. Foi comentado na teleconferência que talvez aquilo ali chegar nos níveis de 60 e tantos por cento, então é algo que tem um espaço para expansão e melhoria da operação agressivo, a melhor utilização dos assets ali, dos ativos. O EBITDA ajustado, com crescimento de 2,6% no que tange de quarter on quarter, 38,9% year on year versus o mesmo período do ano passado. A margem, que não está aí, mas não vejo necessidade de colocar, está em outro desenho ali que eu acho menos positivo do que esse que está na tela, em 35,3% nesse período versus 35,7% no período anterior e 31%, ou seja, uma melhora considerável versus a margem do mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2020. O lucro líquido, novamente, existente, algo que a gente não vê há bastante tempo por causa, como você pode ver ali na tabelinha, justamente a depreciação é agressiva, o lucro líquido em 7,4 milhões, no período passado, no período anterior, 7,6 milhões. Não é o foco, mas é positivo. Mais do que isso, começa a imprimir justamente uma consistência na lucratividade dessa operação, o que mostra que não foi simplesmente um fluxo, uma questão de um período só. A estrutura financeira muito confortável, a gente vê novamente o aumento do caixa líquido, agora para 197,7 milhões, quase 200 milhões, versus 171,2 no quarto trimestre de 2020. Como dito, abrindo espaço para o crescimento mais agressivo, tendo caixa e tendo esse espaço todo para alavancagem, muito positivo. Fluxo de caixa alinhado e forte, mesmo tendo que antecipar a compra de peças por shortage, que foi comentado ali antes. Continua aí algo consistente na operação, essa geração de fluxo de caixa positivo, que é muito, muito interessante. Está resumindo, tudo muito alinhado, o único ponto de observação, o Ministério Público de Minas Gerais com aquela busca e apreensão. A minha posição está aqui do lado, conforme comentado e colocado aqui na tela. A gente teve ali um montante, que foi esse montante todo de investimento, foi reduzido pela metade, zerado a posição em outra carteira e por aí vai, mas eu continuo ali com um pedaço bem considerável dentro da operação, só uma redução por causa dessa subida mais agressiva recentemente. Vale avaliar se está confortável com risco judicial potencial para entrar nessa operação, eu estou muito tranquilo com aquilo ali. O operacional muito alinhado para o longo prazo, especialmente quando a gente considera ali base de clientes, setores, capitalidade geográfica e a capacidade dela de comprar operações e colocar ali para dentro. A gente viu isso com a Solaris de uma forma bem positiva para a operação, agora com forte possibilidade de movimento mais agressivo para a consolidação do setor é mais um gatilho positivo em uma direção bem interessante para esse ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o RoboVesticon, sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali para tirar dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.